Hoje é dia de Copa com o meu irmão Libertadores, nós estamos com... Nós estamos assim ó, na festa, feliz da vida, aqui no SPT Brasília tem transmissão exclusiva da TV aberta pra todo o Brasil e tem reforço aqui, meu amigo Ricardo Chapola, tudo bem? Tudo bem e você, Neila? Tudo jóia, Chapola é paulista, já passou por vários veículos de comunicação, de mídia impressa, arrasa na informação e agora tá aqui reforçando o nosso time pra falar de esporte. Hoje tem rodada na competição mais importante da América do Sul, mas ontem já teve o time brasileiro em campo, como é que foram as partidas? Pois é, Neila, teve sim, o Atlético Paranaense foi até a Cotia Bamba, né, lá na altitude e venceu a equipe do Jorge Wilsterman de virada, foi 3x2 pra equipe pro Furacão e o Santos não saiu do empate, sem gols contra o Olímpia na Vila Belmiro, foi um jogo muito morno, sem o brilho do Marinho que vinha fazendo um bom campeonato brasileiro até agora e bora ver aí como foram os gols do Atlético? Vamos lá! O Atlético Paranaense foi até Cotia Bamba, na Bolívia, e venceu o Jorge Wilsterman pelo Grupo C. Vitória de virada, viu? Gilberto Álvares abriu o placar para o time da casa aos 9 minutos do primeiro tempo. Lúcio Gonzalez empatou de pênalti para o Furacão. O brasileiro Serginho ampliou para o Jorge Wilsterman no começo do segundo tempo. O empate do Atlético veio aos 27 com o Christian. O ex-gordinho Walter fez aos 45 o gol da virada. Final de jogo, Jorge Wilsterman 2, Atlético Paranaense 3. Chapala, o Wilsterman é quase um trabalinho, né? Difícil de falar. Olha só, eu quero saber quais jogos vão ter transmissão exclusiva hoje à noite aqui no SBT. Bom, vamos lá. A gente vai ter dois jogos. O primeiro, Bolívar e Palmeiras, transmissão para todo o Brasil, inclusive aqui para o SBT Brasília. Já os Estados do Sul vão acompanhar a Universidade Católica e Grêmio. A transmissão dos dois jogos começa a partir das 9h15 com esquenta do jogo, né? O Palmeiras vai até a Bolívia, enfrentar o time da Bolívia na altitude, em La Paz. E o Grêmio vai enfrentar a Universidade Católica em Santiago do Chile, lá na capital chilena. Vamos ver também como anda aí a preparação dos dois times brasileiros que vão enfrentar o... Que vão entrar em campo hoje, né? Vamos ver como é que vai ser. Se prepara quarta-feira é dia, dia de batalha. E o Palmeiras não perdeu tempo para essa batalha. Viajou no domingo e desde segunda-feira já treina em La Paz, na Bolívia. O time se prepara para enfrentar o primeiro rival. Mais de 3.500 metros de altitude. Já joguem altitude no México uma vez com a seleção. É difícil, né? Que a gente cansa rápido. O Palmeiras lidera o grupo B invicto com duas vitórias em dois jogos. Esse retorno da Libertadores serve para Porto Alegre reviver uma velha rivalidade. Afinal, Grêmio e Internacional estão no mesmo grupo, o E. E dividem a liderança com quatro pontos em dois jogos. O Inter vai receber o América de Cali no Beira Rio. A equipe gaúcha vem embalada pela ótima campanha no Brasileirão, onde é líder isolado. E não perdeu na principal competição sul-americana. Uma vitória em casa e um empate contra o Grêmio. Num clássico que desfalcou as duas equipes. Um 0 a 0 com quatro expulsões para cada lado. Mesmo com esses desfalques, o Grêmio viajou a Santiago para enfrentar o Universidade Católica. O grupo realizou os testes para a Covid-19 assim que desembarcou no aeroporto. A gente tem um grupo bastante experiente. Nas três últimas edições da Libertadores, a gente chegou nas semifinais. Então, isso mostra a força do nosso grupo e a experiência que a gente tem nesse tipo de competição. E a gente vai fazer o nosso melhor para conseguir a classificação nessa primeira fase, que é o nosso objetivo. A Comebol promete um rigoroso controle de acesso aos estádios. Cada partida poderá ter no máximo 276 pessoas atuando dentro das arenas. Maravilha! E além de Palmeiras, Grêmio e Internacional, vamos ter outros brasileiros em campo amanhã, né, Chapada? Vamos ter, sim. Vamos ter Independiente Del Valle enfrentando o atual campeão da Libertadores, que é o Flamengo, em Quito, no Equador. E o São Paulo, que para mim é o melhor jogo da rodada. São Paulo vai enfrentar o River Plate, da Argentina, que é o vice-campeão da Libertadores, lá em São Paulo, no Morumbi. Maravilha! E que horas são as nossas transmissões hoje? Anota aí, reserva o sofá, 21 e 15, os jogos de transmissão para todo o Brasil. Bolívar e Palmeiras e Universidade do Chile e Grêmio. Muito bom! E Universidade Católica. Católica, perdão. Esse é o filho da Dona Angélica, arrebentando na televisão, Dona Angélica. Muito corajosa soltar esse menino aqui na Brasília sozinho, hein? Mas a gente cuida dele, viu? Obrigada, Tasha Paula. Valeu, valeu. Olha só, se preparem então que hoje tem jogo, tá?